Vai, esse é o Fute Paródias, hein? Produzindo mais uma paródia de Dibri É o Fute Paródias, origina Vai tomar, ou vai tomar Se te arrisca vir pra cima Sem fechar as perninha eu vou te canetar Vai tomar, ou vai tomar Apressadinho vem dando carrinho Que nem bonde você vai passar Vai tomar, vai, ou vai tomar O corte zica que desequilibra o milho O cara e faz ele sentar Quem foi que disse pra tu vir me marcar Quem foi que disse que tu vai me parar Vai ficar desnorteado com esse Dibri que vou dar Não vai ver a cor da bola, tua cabeça vai bugar E além de tudo ainda vou emendar Uma sequência só pra te humilhar Não adianta chorar Caramba, Neymar, vai! Ou vai tomar, ou vai tomar Um Dibri clássico ao elástico intergalático Que eu vou te dar, ou vai tomar Ou vai tomar O coitadinho chegou distraído E tomou o Rorim de calcanhar Assustou? Então pode escolachar Neymar Então Dibra, vai! Então vai! E aí Neymar, solta o Dibra aí de novo Vai, vai! Sem esquecer do Ronaldinho indecente Nem do fenômeno de impulso Dibra aí de novo Ou vai tomar, ou vai tomar Se te arrisca vir pra cima Sem fechar as perninhas eu vou te canetar Vai tomar, ou vai tomar Um cortezica que desequilibra o milho Cara e faz ele sentar Quem foi que disse pra tu vir me marcar Quem foi que disse que tu vai me parar Eu vou te deixar deitado no gramado a lamentar Uma finta escandalosa vai pra lá que eu vou pra cá E além de tudo ainda vou esnobar Olhar pra um lado e pro outro tocar Contra o Dino dar Caramba, bruxão, vai! Ou vai tomar, ou vai tomar Um Dibri clássico ao elástico intergalático Que eu vou dar, ou vai tomar Ou vai tomar O coitadinho chegou distraído E tomou rolinho de calcanhar